Olá, meus amigos, bem-vindos ao programa Papo Correco. Como vocês já sabem, estamos no Instagram, YouTube e Facebook do Clube do Choro de Brasília. Todos os programas e entrevistas anteriores estão disponíveis nesses meios. Além do Papo Correco das terças-feiras, todas as quintas-feiras, sete da noite, tenho sempre como entrevistado um grande nome da música brasileira para falar sobre sua trajetória. Chegamos hoje ao quarto capítulo abordando a vida e obra de Jacó do Bandolim. Trazendo um pouco da intimidade, relação com a família, com os amigos. Depois a gente vai entrar mais profundamente no mundo do instrumentista excepcional e o compositor. Aliás, Sérgio Cabral, jornalista, biógrafo de tantas personalidades da música brasileira, teve o privilégio de conviver muito de perto com o Jacó. E eu tenho procurado trazer aqui para os nossos programas impressões especialmente de profissionais da área musical, com dimensão, conhecimento, para avaliar a personalidade. E personalidades tão ricas, como é o caso do Jacó Pique Bittecourt. Sérgio Cabral, ófão de pai e mãe desde os três anos de idade, considerava que Jacó era uma espécie de pai postiço, pela amizade que tinha, pela proximidade também. E para a gente ter uma ideia, uma vez, o outro sérgio, que é o Sérgio Bittecourt, filho de Jacó, procurou Cabral para dizer que sentia ciúmes na relação dele com seu pai. Sérgio Cabral conta isso com uma pontinha de orgulho, sabe? No livro de Evelyn da Paz, Sérgio descreve que mesmo que Jacó do Bandolim não fosse um dos maiores fenômenos instrumentais do planeta, virtuose, valeria a pena conviver com ele apenas para apreciar a personalidade em comum. A maneira como lidava com a música, com seus arquivos, comportamento singular do trato com os amigos, que eram características que sua mesma intimidade poderia expor. O juízo de que Jacó era somente aquele homem durão, áspero, que sempre fazia prevalecer sua vontade, são impressões de quem o conviveu com o Jacó apenas na superfície. Porque, na verdade, crua, Jacó era puro sentimento. E como prova disso, Sérgio Cabral conta que o primeiro infarte de Jacó, durante uma apresentação musical na velha Casa Grande, Rio de Janeiro, enquanto tocava o Choro Lamento de Pinguinha, o infarte não teria acontecido se Jacó tivesse se permitido chorar um pouquinho. E a explicação é a seguinte, o espetáculo musical seria para um público de aproximadamente 200 a 300 pessoas estudantes, gente muito jovem, e que Jacó achava que não o conheciam, que não gostavam dele e que preferiam sempre o jazz ou a bossa nova. Jacó estava muito inseguro para a apresentação, reticente, e não queria tocar. Bem, terminada a apresentação, o vigor dos aplausos quase frenéticos daquela estudantada causaram um impacto tão violento que Jacó não resistiu. Sem chorar, sofreu em parte. Agora, ouçam o próprio Jacó relatando esse episódio depois de recuperado. Conseguimos isso no Instituto Jacó do Bandolim com o intermédio do amigo Sérgio Prata. Ouçam o que belo depoimento. E já me aposentei, graças a Deus e graças a um infarto. Beleza. Quer dizer que o infarto... Aliás, um dos infartos mais bonitos, né, que a história já teve notícia, né? Por que que o infarto pode ser bonito? Porque eu tive um infarto tocando na presença de cerca de uns 200 ou 300 garotos. Eu chamo de garoto, sou daquele que tiver um ano menos de idade do que eu. Obrigado, Jacó, obrigado. Isso é uma questão para me impor o respeito, né? De maneira que, teve 49 e já é garoto. Então, eu estava no Casa Grande e lá vi uma brincadeira, criaram lá uma ordem da bossa. E eu fui eleito comendador número 1 da ordem da bossa. Isso foi ano passado, em março do ano passado. Uma brincadeira só, comendador número 1 da ordem da bossa. Iam se seguir outros depois de outros dias. Mas eu estava tocando lamentos. E, de repente, começou-se a criar um quadro na minha imaginação. À medida que os aplausos se sucediam por parte daqueles garotos, que não seriam de surpreender se partissem de adultos. Mais de rapaziada, negócio na faixa de 18 a 24, 23 anos. Eu comecei a imaginar aquela gente toda de violão na mão, de cavaquinho, flauta, fazendo serenata e eu organizando aquilo tudo naquela base da noite de choristas. Quando eu tive esse impacto, eu comecei a criar aquele quadro, né? Aquele sonho de artista, né? E me deixei empolgado, fui me emocionando, me emocionando. E quando eu estou tocando lamento, aí, caiu duro. Mas terminei o número, porque o show não podia parar. E ainda deu tempo de avisar a um dos meus acompanhadores que prosseguisse o show. E ainda falou, cuidado com o meu bandolinho. Cuidado com o meu bandolinho. Sérgio Cabral nos conta ainda que existia uma outra faceta de Jacó do Bandolinho. Que poucos podiam imaginar. A generosidade. Jacó era um cidadão solidário. Apesar da fama de grande bandolinista, jamais se recusou a tocar, mesmo de graça, se fosse para ajudar alguém ou alguma causa. E ainda muito prazerosamente, Sérgio Cabral escreveu que uma vez procurou Jacó na sua casa de Jacarepaguá para dizer pessoalmente qual era seu sonho de consumo. Jacó parou, olhou a sério e ouviu Sérgio dizer o seguinte. O ganhado da Loteria Federal para diariamente ser recordado com o seu bandolinho. E sabe qual foi a ação do Jacó? Começaram a tratar do repertório. Sérgio Cabral começou dizendo logo que sua preferência seria pelas valsas compostas pelo Jacó. Jacó topou a proposta, mas advertiu. Vou ter que cobrar caro para fazer esse papel de despertador. E ambos caíram na risada. Bem, meus amigos, para fechar esse perfil de hoje, Sérgio Cabral revela o lado criança de Jacó. Guardado no fundo do coração, aparentemente intranspondível. Diz que cansou de ver Jacó do bandolinho feliz, brincando, colocando o bandolinho das costas e continuando a tocar. Coisa de virtuosa, né? Como se estivesse exibindo. Como a criança andando de bicicleta com as mãos soltas e gritando Mamãe, olha para mim, sem as mãos. Pois é, meus amigos. Essa era a personalidade rica, especialíssima. O mesmo Jacó, capaz de fazer chorar, solando magistralmente valsas de Ernesto Nazaré, por exemplo. Até o próximo programa Papo Correco. Se você gostou desse vídeo, dê um clique em nosso canal do YouTube para inscrever-se. Divulgue entre seus amigos e siga o Clube do Choro no Instagram e Facebook. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho